Em primeiro lugar, gostaria, como eu tinha dito, de agradecer a Deus por ter-me dado a força, resiliência para chegar aqui. Também agradecer a todos aqueles que contribuíam de uma forma direta ou indireta para este percurso. Como disse a Vanilsa, sou filho do mecânico e camponeso. Durante a minha infância, não tive acesso a oportunidades de estudo de qualidade, como os outros jovens, mas não deixei que isto comprometesse o meu sonho. Para os outros, eu devia ser o sucessor direto do meu pai na oficina dele. No entanto, desde muito cedo, aprendi que a determinação, a resiliência, são chaves para superar qualquer desafio. Lutei incansavelmente para alcançar os meus objetivos e, hoje, posso dizer que, com orgulho, que estes esforços deram frutos. Minhas senhoras e meus senhores, o caminho não foi fácil. Por causa deste projeto, perdi muitas oportunidades, amizades e muito mais. No entanto, com o apoio do PNUD do Oeste da África, do Centro Songhai em Benin, do Yali Dakar, um programa criado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, da RNAJ, do CNJ, da Escola de Cadete, da Rede Criança e Jovem Jornalista, principalmente do TUCEN, consegui transformar sonhos em realidade. Graças, também, ao Grupo Ensinos, refiro-me da professora Teresa Damasi e o Marteleno de Santos, que acreditaram em mim e me fizeram uma projeção a nível internacional. Quero destacar que o associativismo e voluntariado têm sido a maior universidade para mim. Através destas experiências, aprendi lições valiosas e desenvolvi habilidades que me permitam crescer pessoalmente e profissionalmente. Hoje, estamos aqui para lançar o projeto Poder de Bentana, The Power of Telapia, como apresentamos lá no exterior. Este projeto é uma iniciativa socioambiental de jovens que visa combater a insegurança alimentar para enfrentar as mudanças climáticas e mitigar o êxodo rural. Além disso, este projeto busca promover a economia azul no setor de Bambadinka e não só. Acreditamos que, através deste projeto, podemos não apenas melhorar as condições de vida das pessoas nas comunidades locais, mas também servir de um modelo para a futura geração. Este projeto não é apenas uma realização pessoal. Ele foi criado para mostrar à minha geração que, na Guiné-Bissau, podemos ser o que quisermos. Sem mendigar dos partidos políticos e realizar os nossos sonhos com a cabeça erguida. Como dizia o Martin Luther King, I have a dream. Eu tenho um sonho. E é crucial seguir os nossos passos, porque são eles que nos motivam e nos dão a força para enfrentar os desafios. Segundo o escritor brasileiro António Augusto Cury, Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonho. Traz-se metas, estabelece prioridades e corre risco para executar. O melhor é errar por tentar do que omitir-se. Eu sonhei e hoje acordei feliz, mas ainda quero continuar a sonhar. Apelo a todos os jovens para acreditarem que ainda é possível viver numa Guiné-Bissau melhor. Se cada um fizer a sua parte. Devemos abandonar as lutas, como dizia o Cabral, as guerras intestinais que os partidos nos colocam. Devemos focar na Guiné-Bissau. Porque a Guiné-Bissau é o grande amor da minha vida. Devemos vestir, como disse o Mamadou, o nosso conhecimento. Para que possamos ter autonomia de pensar e de fazer marchar as nossas ideias. Embora o nosso país está totalmente dividido, como uma manta de retalhos feita por alfeados diferentes, em tempos diferentes, com tamanhos diferentes. Mas mesmo assim, é a nossa obrigação, enquanto juventude, de consertá-las, de unir para que possamos erguer a Guiné-Bissau. Nós não merecemos. Nós não merecemos o país que temos hoje. Este país custou sangue e suor dos nossos avós. É a hora de morar à página. Eu sei que há muitas pessoas que têm projetos, que têm visão. Mas falta determinação e coragem. Devemos acreditar que é possível. Eu passei por muitas dificuldades. Fui perseguido. Fui ameaçado. Fui defamado. Mas mesmo assim, eu uso sempre o caminho fácil de caminhar. Não vou desistir fácil. Lutei e vou continuar a lutar. No ano passado, a minha salvação foi à COP28, em Dubai. Eu fui ameaçado, até as pessoas que me acompanham no Facebook, fiz uma publicação, dizendo que vou cancelar todo o projeto, porque alguém já está a querer mexer com os meus pais. Mas depois da grande reflexão, do apoio da Miss Clara, de Mamadou e de mais colegas, decidimos que, mesmo morrendo, vou voltar para o meu projeto. E hoje estamos aqui a apresentar o poder de Ventana. Este poder continuará. Porque é um projeto não só de promover a tilápia, a Ventana, mas sim de mostrar que nós, para desenvolver a Guiné-Bissau, precisamos ter a segurança, ou seja, a autonomia alimentar. Nós valorizamos mais os produtos que vêm de Portugal, de França. Por que nós não vamos valorizar a produção local? É a hora de começarmos a produzir. Os meus colegas do Congo, Mali, vivem nas zonas rurais, mas são jovens com grande capacidade de produção, e que têm dinheiro, têm autonomia. Não é fácil um político qualquer corromper essas pessoas. E nós aqui temos conhecimentos. Devemos investir. Uma pessoa que tem conhecimento não pode mendigar. Deve lutar, deve continuar a dar tudo para que possa ter um futuro. Para terminar, vou agradecer a minha equipa, os meus dois gênios, o Wilson e o Júlio, o Bacar, o Zalmar e demais outros colegas, por acreditarem no projeto, porque não foi fácil. São pessoas que trabalham comigo quando dou formação, vieram juntar comigo sem nenhuma remuneração. E hoje estamos aqui a triunfar e a mostrar que é possível. E também ao PNUD, que sempre me orientaram, apoios técnicos e arnais e demais colegas aqui presentes, o meu grupo de fiadores, cárter pan-africanista. E o meu coach, Adilson, quando eu começo a falar da minha vida como ativista ambiental, o Adilson sempre apareceu para me orientar, dizendo que tudo tem potencial, mas deve seguir assim. Mesmo assim, agora hoje estou a ver o resultado. O Adilson às vezes me chama de mestre, mas ainda não estou naquela fase. Sou ainda um aprendiz e quero aprender mais para poder transformar o país. Não vou mais alongar, vou agradecer a Deus, aos meus pais e a todos aqui presentes, e aos órgãos de comunicação social. Porque a visão é importante que está molda na forma de pensar, mas também que está dando mais motivação, mas não a visão de fácil mudança. Porque pensando tudo o que está ali enquanto guineense, nunca pude falar, mas pronto, nós estamos conformados com os resultados que nós temos até hoje enquanto país. a mestre fala, mas não tudo o que está ali no mestre de desenvolvimento. Mas desenvolvimento é uma coisa que eu não pude semear. Por isso, eu dou parabéns pela coragem, pela iniciativa, a nós jovens, a nós que temos que juntar o outro, para que não faça bem, para não ter. Tanto na parte da cultura, tanto na parte do ambiente, tanto na parte social, nós temos que juntar, para não erguer o país. E que é fácil? Ser jovem, e ser líder de juventude. E que é fácil? Não tenho só de, para me dizer, mais uma vez, para essa iniciativa, a nós no mundo fora, porque nós não podemos pedir ambiente, de projeto social, nós temos um mundo mais aberto, para não ter conhecimento, não ter uma visão a nível internacional, que não me institui para a nossa comunidade. Guiné-Bissau, pequenino, ao mesmo tempo, e garante. Se nós juntamos, nós não vamos mais longe. Obrigada. Eu fico muito feliz. E, Dambu, esse, e o menino, que, nós esperava como mulher da Oss, e tem que ser o senhor. Porque, o menino que tem ambição, está pegando a testa. Daí, no início, não se espetava de arquivo. E, portanto, o comandante fala, é que é surpresa para mim. É que, não está pela, seus colegas, sobretudo, camada juvenil, que pegam a testa, que pegam a testa, não ter essa coragem, para ser futuro da manhã. E tem milhares, que não têm ambição, somente, para o desenvolvimento do país. Obrigada. 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 Então, fico muito feliz, que é muito feliz com a solicitação, de organizar, aqui, o lançamento, do projeto Poder Alimentar. Porque, esse projeto, eu acho simbólico, das coisas que nós queremos ver mais, aqui no centro, e de forma geral. Um projeto ambicioso, inovador, que traz soluções, para alimentação, para sustento alimentar, que é muito importante, e um exemplo, de uma trajetória de um jovem, que conseguiu, muitas coisas, com a força da sua vontade. E isso, é muito importante, porque ele conseguiu, levar o seu projeto, para financiadores, para pessoas, privadas, que também apoiaram, para organizações internacionais, como o PNUD. E isso, eu acho, é um caminho, é um exemplo, para todos nós aqui. Então, nós estaremos, sempre abertos, aqui, para receber, projetos do gênero, para apoiar, no que for, nessa sala, e nesse centro cultural. E, também, fico muito feliz, e orgulhoso, porque é nosso aluno. Nós temos aqui, um curso de francês, para organizações, na sociedade civil, e foi também, nessa qualidade, que ele entrou em contato comigo. E também, uma oportunidade, que ele se poderá partilhar, aqui com outros jovens. Então, parabéns, para você, força, a promessa do caminho, e um bom evento para todos. Muito obrigado. e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.